realizando, desde o início desta semana, teremos hoje mais uma sabatina com uma candidata a governadora do Piauí. Temos a candidata Jessy Lima, do PSC. Durante 30 minutos, eu e o editor de política do jornal Meio Norte, comentarista da rádio e da TV Jornal e também do Canal 7, jornalista França Teixeira, vamos fazer questionamentos à candidata, que terá os 30 minutos livres para responder a essas perguntas, o tempo, o cronômetro começa a contar a partir do momento da primeira pergunta. Seja bem-vinda, candidata, muito bom dia. Minha primeira pergunta para a candidata governadora Jessy Lima é um esclarecimento à nossa audiência. A imprensa noticiou amplamente que uma decisão de uma turma do Tribunal Regional Eleitoral indeferiu toda a chapa do PSC, o que inclui a candidatura dela ao governo do Estado. E aí eu quero saber dela qual é a situação jurídica hoje da candidatura dela. Ela continua candidata? Ela recorreu? Quem vai julgar? E como ela avalia essa situação? Seja bem-vinda, bom dia novamente. Bom dia, Ari. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade até de trazer esclarecimentos, né, para o eleitor piauiense. Então, eu vou, me permita fazer uma retrospectiva de como foi que aconteceu desde o início, né? Então, um membro do partido, ele sumiu, desapareceu, não quis receber a notificação da convenção e depois de realizada a convenção há alguns dias, ele entrou com um pedido de impugnação alegando. O que essa impugnação alega? Que ele não foi notificado da convenção, né? Então, a gente começou toda essa batalha na justiça e o Ministério Público emitiu um parecer de 31 páginas, obrigada, pelo deferimento sem ressalvas, tanto das candidaturas proporcionais dos 11 candidatos a deputados federais, como da chapa majoritária minha, né? Eu como candidata a governadora e o Vitor como vice-governador. E o juiz entendeu, dentro do direito dele, logicamente, de rejeitar, de não aceitar esse parecer do Ministério Público. Então, cabe recurso, tanto que os nossos advogados ontem já apresentaram esses recursos, mas mesmo com essa situação, a minha candidatura continua firme, a minha campanha, ela segue normalmente, a gente continua caminhando normalmente e eu não desisto, Ari, eu não desisto da minha candidatura, eu não desisto do meu direito de ser candidata, eu não desisto do meu projeto para transformar o estado do Piauí e levar o nosso estado para o próximo nível. França? Candidata, a senhora teve o fundo de campanha bloqueado por conta desses processos que solicitaram seu indeferimento junto à Justiça Eleitoral, mas o TSE já divulgou a parcial da prestação de contas das campanhas de cada candidato e lá já consta despesas na sua candidatura de pouco mais de 200 mil reais. Como esses valores que já foram dispensados na campanha serão pagos, já que o fundo continua bloqueado? Então, está sendo uma situação bem difícil, bem complicada fazer a campanha, a gente sabe que o poder econômico, ele ainda tem uma grande influência, mas eu estou aqui realmente para mostrar que aqui, na minha campanha, o meu projeto para o estado do Piauí não é o poder econômico quem manda, quem manda é o povo. Então, o Piauí, ele tem realmente abraçado a minha campanha, o Piauí realmente acredita nesse projeto que eu tenho apresentado que vai transformar o estado do Piauí. Então, agradecer mais uma vez aqui à TV Meio Norte, a você e ao Ari pelo espaço, que é muito importante, como você já falou, a gente está totalmente sem recurso, o que tem inviabilizado, por exemplo, o meu deslocamento, viajar pelo interior do estado, porque é um custo muito alto, como você falou, a gente já tem um determinado, uma dívida, né, de campanha, mas que eu estou crendo sim, eu creio que a justiça de Deus, ela se manifesta através da justiça dos homens e que a gente vai conseguir resolver e se não tiver fundo, a gente vai correr atrás de campanhas de arrecadação de recurso e agradecer também a pessoas que têm se levantado para ajudar mais de maneira voluntária nesse projeto e nessa campanha. A senhora sempre destaca nos debates, nas suas entrevistas, nas suas falas, que um dos principais pilares da sua campanha é fomentar o desenvolvimento econômico através do estímulo ao empreendedorismo. A senhora ocupou uma secretaria na Prefeitura de Teresina nesta atual gestão do prefeito Doutor Pessoa, a Semestre, Secretaria Municipal de Economia Solidária, e a senhora disse, olha, lá a gente fez um trabalho de fomento ao desenvolvimento, inclusive emprestando dinheiro a pequeno, a micro e pequenos empreendedores. Como governadora, a senhora tem como ampliar isso muitíssimo, né, a senhora estava fazendo na capital, mas tem como levar para todos os 224 municípios. Como se daria isso? Existiria um programa específico? Que ações traduziriam essa sua vontade de fomentar os pequenos e médios empresários? Então, primeiramente, esse fomento, Ari, é importante destacar que hoje o Piauí tem uma das maiores, se não a maior carga tributária do Brasil. Então, como a carga tributária tão elevada desestimula muito as pessoas a empreenderem, desencoraja muitas pessoas a abrirem o seu próprio negócio, quantas empresas que abriram e que com menos de três anos faliram porque não conseguiram suportar o peso da carga tributária e também desencoraja que empresas de outros estados, fábricas, indústrias venham investir no estado do Piauí. Eles preferem ir para o Maranhão, aqui muita gente tem várias empresas que preferiram se instalar aqui em Timon, nossa vizinha, do outro lado da ponte, por conta do incentivo fiscal que é muito maior. Deixamos de arrecadar no estado do Piauí para ser arrecadado no estado do Maranhão. Então, eu tenho também como projeto a retomada, reabrir, logicamente, num formato bem mais diferente, um formato mais digital, que é o antigo Banco do Estado do Piauí, que teve o seu papel importantíssimo na economia do estado, apoiando os empreendedores, os empresários e essas linhas de crédito serão concedidas através desse projeto que eu tenho de retomar o Banco do Estado do Piauí. Mas esse incentivo, quando eu falo que a economia é o pilar, será o pilar da minha gestão, eu falo também sobre a construção civil, que é um grande gerador de emprego, não só no Piauí, mas em todo o Brasil. E quando a gente fala em construção civil, a gente sabe que movimenta ali toda uma cadeia produtiva. Na construção civil, você tem o engenheiro, tem o eletricista, tem o arquiteto, tem o pintor, tem o marceneiro, tem o pedreiro, tem o servente, tem as empresas que fornecem comida, fornecem quentinhas. Então, a construção civil, além da contribuição que ela vai dar em relação à infraestrutura do estado do Piauí, que eu também quero destacar que está muito precária, ela vai gerar muitos empregos desde o canteiro de obras até a produção de insumos. E o desenvolvimento econômico também vai passar pela questão do turismo e a gente já entra também na questão da infraestrutura, melhorar a qualidade das nossas estradas, que hoje estão muito precárias, muito buraco nas estradas, muitas pessoas se acidentam diariamente, pessoas estão perdendo a vida pela má condição das estradas do Piauí, o que dificulta também esse trânsito da capital para o interior e vice-versa. Tem dificultado também até o atendimento médico, porque hoje, pela precariedade do nosso sistema de saúde, muitas pessoas precisam se deslocar do interior do estado para a capital para ter um atendimento médico, você sabe que um tempo, minutos, segundos podem salvar uma vida. E também a agricultura familiar, que é algo que vai ter total atenção e apoio na minha gestão, porque eu tenho como meta abrir 100 restaurantes populares que vão oferecer refeições, almoço e jantar no valor de R$ 2,00, refeição nutritiva, balanceada, onde elas serão abastecidas, esses restaurantes populares serão abastecidos através da agricultura familiar. Essa agricultura, esses pequenos agricultores, onde vão receber o incentivo fiscal, vão receber a linha de crédito, vão produzir e o estado vai comprar parte dessa produção para abastecer, por exemplo, esses restaurantes populares. Candidata, em 2018, a senhora concorreu à Prefeitura de Terezina e foi um verdadeiro fenômeno eleitoral. Obrigada. Ficou em terceiro lugar no resultado das urnas, teve mais de 50 mil votos e naquela ocasião, na eleição de 2018, a senhora tinha uma postura um pouco mais direcionada de apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro. E atualmente, principalmente nos debates, a senhora tem frisado que não manifestou apoio a nenhum candidato à presidência da República, tem mantido uma postura de afastamento em relação ao pleito nacional. Eu queria saber o que mudou em relação à eleição de 2020, eu até citei 2018, peço perdão, à eleição de 2020, para a eleição de 2022 em relação ao apoio em âmbito nacional. Então, até destacar que tanto agora em 2022 como em 2020, eu fiz uma campanha solo. Eu fui e sou a Jessy. Em 2020, eu apresentei os meus projetos, as minhas propostas, eu estava iniciando ali na caminhada política, mas se você observar, eu nunca peguei como muleta nenhum candidato a presidente, nenhum candidato a vereador, enfim, ou a prefeito. Eu sempre fui, eu sou a Jessy. Se você entrar nas minhas redes sociais, se você ver o meu material de campanha de 2020 e ver agora, você vai ver que eu sou a Jessy. Então, assim, entendo a relevância do próximo presidente do Brasil, também para o estado do Piauí, a gente sabe que essa briga política, inclusive, trouxe prejuízos para o estado do Piauí, por conta do governador ter uma espécie de desentendimento de rixa com o presidente da república. Então, eu quero destacar que esse não é o meu perfil. O meu perfil é realmente de trabalhar pelas vidas, de trabalhar pelas pessoas e acho que essa polarização tem prejudicado muito a vida das pessoas. Enquanto muita gente está na internet brigando, atacando o outro, desrespeitando por questões ideológicas ou por decisões políticas, eu acho sim que as pessoas têm que se manifestar politicamente, mas nós precisamos respeitar o posicionamento político de cada um. Porque, entenda, eu chegar e agredir você por conta do seu posicionamento político vai fazer você mudar o voto? Não vai. Vai causar um transtorno. Talvez a pessoa que está ali do outro lado, que postou uma foto de apoio, ela nem tem noção do que pode acontecer, mas ela vai ser atacada, ela vai ser afrontada, vai ser desrespeitada, muitas vezes até ameaçada. Então, eu não concordo. Eu acho que se o eleitor decidir pelo candidato A, é porque ele entende que aquele candidato é melhor para ele. Se eu entendo que aquele candidato não é melhor para mim, eu não voto. Então, eu acho que o que nós precisamos realmente nos unir é pelo bem do Brasil, é pelo bem do Piauí, é pelo desenvolvimento econômico do nosso estado que está tão atrasado em relação aos outros estados do Brasil. Muita gente no Piauí que está passando fome, passando necessidade, enquanto as pessoas estão brigando por questões ideológicas. A minha briga é para acabar com a corrupção, para acabar com a fome, para acabar com a pobreza, para acabar com o desemprego, promover o piauiense e trazer liberdade e qualidade de vida para a população. candidata, a violência contra a mulher é uma realidade terrível no estado do Piauí, no Brasil. Mas no Piauí em especial, a imprensa tem noticiado cada vez mais casos de feminicídio ou tentativa de feminicídio. Isso, claro, está dentro do contexto da segurança pública. Mas chama muita atenção essa escalada, apesar da lei Maria da Penha, apesar das campanhas de conscientização, do alerta, da visibilidade que esse tipo de crime tem, tem ganho na imprensa. Então, como governadora e como mulher, a senhora já se debruçou sobre essa problemática? Inclusive, eu tive uma experiência recente, Ari, eu precisei me dirigir a uma delegacia da mulher para prestar um boletim de ocorrência e eu vivenciei a realidade da delegacia da mulher hoje. O que foi que eu senti? Eu, Jesse, como pessoa que me dirigi para fazer um boletim de ocorrência? Falta acolhimento, sabe? Falta o apoio psicológico, o amparo realmente social, porque eu estou numa disputa política, eu posso dizer que eu já tenho meus coro grosso, como a gente fala no português popular. E eu não estava machucada fisicamente, foi uma circunstância, enfim. Mas imagine uma mulher que ela consegue romper esse ciclo de violência, que é difícil, porque romper o ciclo da violência e se dirigir até uma delegacia para prestar um boletim de ocorrência, é só a primeira fase, é só a primeira etapa. É porque você sabe que boa parte das mulheres, elas não conseguem romper esse ciclo de violência porque dependem financeiramente dos agressores. Então, eu senti muito essa falta, eu fui interrogada praticamente em pé numa delegacia, na porta da delegacia, a senhora que estava lá me atendendo, me interrogando e perguntando o que eu tinha de fazer lá, o que tinha acontecido. E eu em pé, assim, quase no meio da rua, na frente de várias outras pessoas. Então, e além dessa questão desse acolhimento emocional, é preciso ampliar o acolhimento da proteção realmente da mulher que se dirige até uma delegacia para prestar um boletim de ocorrência, ela ter a certeza que ela vai ter essa proteção da justiça, que a vida dela não vai ser colocada em risco. E hoje o Piauí só conta com nove delegacias especializadas em proteção à mulher, sendo que dessas nove, cinco estão na capital. Então, eu tenho como meta ampliar esses núcleos de atendimento à proteção à mulher, ampliar o que diz respeito ao acolhimento, aumentar o número de psicólogas nessas delegacias, de assistência social, mas que realmente tenham esse efeito de dar essa sensação de proteção, de abraço, de amor e também fazer com que as leis funcionem. Porque essas mulheres muitas vezes têm que voltar para casa e são agredidas. Por que denunciaram? É criar um abrigo, eu tenho esse projeto também de criar um abrigo, uma espécie de casa-abrigo, para que essas mulheres saiam das suas casas, saiam de perto dos seus agressores, sejam amparadas com os seus filhos e nesses abrigos elas vão ter a capacitação, elas vão ser direcionadas para o mercado de trabalho e vão estar sendo acompanhadas ali de perto para que, se não no total, mas que a gente consiga sanar pelo menos parte desses prejuízos psicológicos causados a essa mulher e a toda a família. Porque quando uma mulher é vítima de violência, vai muito além dela, os filhos ficam com problemas, a família toda é abalada, então é todo um ciclo social ali que é diretamente abalado. Candidata, a senhora citou que foi a delegacia fazer um boletim de ocorrência. A senhora tinha feito um anteriormente contra a candidata ao governo pelo PMN, Ravena Castro, e fez um governo recentemente contra o João Leno, que era, então, tesoudeiro do PSC. Como está o andamento dessas ações? E eu queria lhe questionar também se a senhora se sentiu traída dentro do PSC, tendo em vista que os processos de impugnação vieram através do tesoudeiro do PSC e também teve agora essa questão do boletim de ocorrência envolvendo a senhora e o João Leno. Então, geralmente esse tipo de atitude ocorre exatamente pelas pessoas que você traz para perto, pelas pessoas que você confia. É porque eu confiei a ele uma missão. Eu o convidei para fazer parte do partido, eu o convidei pessoalmente porque era um amigo de dentro da minha casa, de décadas de amizade, e por ele ser militante das redes sociais, eu olhei e vi nele o perfil de alguém que tinha os atributos necessários para representar o PSC jovem. Então, eu o convidei para isso e não entendi o que, porque assim, eu, Jesse, quando eu estou num ambiente onde eu vejo que algo pode ser melhorado, eu chego e falo, olha, eu acho que isso aqui pode ser feito, mas eu jamais faria algo para prejudicar ninguém. O que eu tenho feito é somente me defendido. É me defendido porque é uma batalha árdua estar na posição em que eu estou presidente estadual de um partido, sem grandes apoios políticos, realmente fazendo uma carreira solo, tem o apoio da nacional do meu partido, tem o apoio dos piauíns que estão me ajudando. Então, assim, as pessoas, elas têm os seus valores e os seus princípios, têm aquilo que elas acreditam. Então, eu só posso lamentar pelo ocorrido e, como eu disse, eu estou tomando as medidas para me proteger, realmente, para me defender de tudo isso que estão tentando fazer comigo, de calúnias, de difamações, de ameaças, mas isso daí, para mim, é combustível para eu continuar firme na minha luta e continuar trabalhando para, de fato, transformar o estado do Piauí. Ontem, o presidente do Instituto Amostragem, o estatístico João Batista Teles, ele disse a jornalista Solange Souza que acredita que haverá segundo turno no Piauí. Bem, é um desenho de ontem, ainda faltavam 17 dias para a eleição, hoje faltam 16. Isso pode mudar, mas ontem esse era o entendimento dele. Então, considerando esse entendimento e, supostamente, a senhora não indo para este segundo turno, quem a senhora hoje apoiaria? A senhora apoiaria? O candidato Silvio Mendes, do União Brasil, o candidato Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores? Manteriam uma neutralidade declarada? E por que a senhora agiria de um lado, do outro ou de forma neutra? Ari, eu tenho plano A. Eu não trabalho com plano B, porque eu acho que a partir do momento que você trabalha com plano B, você direciona toda a sua energia para o seu projeto, para estar ali gastando com algo que pode ser que nem aconteça. Então, eu entrei nessa disputa para o governo do estado do Piauí, porque eu, de fato, sou a melhor opção para o estado do Piauí. Eu sou a única via capaz de transformar o estado do Piauí, de levar o nosso estado para um próximo nível de desenvolvimento econômico, social, promover a liberdade para o povo piauí, qualidade de vida. E acredito, sim, que eu sou a única opção. Então, mas como você colocou, caso eu não esteja lá, qual a minha visão? De um lado, nós temos o candidato do governo do estado do Piauí, que representa 20 anos de atraso. Como a gente já até colocou aqui, a saúde está um caos, as pessoas não têm segurança e liberdade para andar na rua, mais de 50% dos piauíenses estão em situação de pobreza, vivendo de R$ 600 de auxílio, as estradas estão péssimas, não tem investimento no turismo, o investimento na cultura tem sido muito pequeno. Então, os problemas básicos do estado do Piauí, o candidato do governo que está aí há 20 anos não conseguiu resolver. E de um outro lado, nós temos um candidato que representa a velha política, que não tem nada de novo para apresentar para o estado do Piauí, que já tem se demonstrado cansado, tem se demonstrado muitas vezes arrogante, com boa parte da imprensa, já vi várias cenas desse tipo, indelicado com mulheres, e que só vai receber as ordens do seu líder. Então, eu não tenho alinhamento nem com um lado, nem com o outro. Se caso eu não estiver lá, eu irei sim manter uma posição de neutralidade, porque nenhum dos dois me representa. Candidata, a senhora estava em uma coligação com o então candidato ao Senado, o Fábio Sérvio, do Podemos. Ele tomou a decisão de apoiar Joel Rodrigues e renunciar da candidatura. Como ficou a relação com o candidato Fábio Sérvio após essa decisão dele? E eu queria saber também se a senhora chegou a ser procurada pelo grupo do ministro Ciro Nogueira, pelo candidato Silvio Mendes, para desistir da candidatura e o apoiar. O Fábio me procurou e me fez a proposta da coligação, de caminharmos juntos. Ele até o momento estava como candidato ao Senado. E nós construímos um trabalho, eu dediquei tempo, dediquei esforço a isso. E num determinado dia, eu acredito que uns três dias antes dele tomar a decisão de apoiar o outro candidato ao Senado, ele procurou e disse que estava enfrentando algumas dificuldades, o que diz respeito ao fundo partidário, com a sua chapa proporcional, que colocou que estava sendo... E que estava pensando em conversar com o grupo do ministro. E eu coloquei para ele que ele tinha liberdade de tomar a decisão que ele quisesse, mesmo nós tendo um acordo prévio até aquele momento, mas eu falei para ele, olha, eu não vou. Eu não tenho alinhamento, eu não vou dialogar, eu não tenho interesse em me juntar com esse grupo e nem de desistir da minha candidatura. Desistir da minha candidatura nunca foi uma opção para mim. Mesmo com todas as dificuldades, com todas as perseguições que eu venho sofrendo, divulgação de notícias fakes, de matérias no sentido de confundir a sua cabeça, eleitor. Eu tenho me mantido firme com a minha palavra, porque a verdade, ela tem um som inconfundível. Então você pode ser doutor em letras, você pode ter um vocabulário riquíssimo, mas quando alguém fala com a verdade, as ondas sonoras emitidas pela verdade, ela é inconfundível. Candidata, é importante que a governadora tenha uma maioria no legislativo, porque a vida de um gestor do executivo fica bem complicada quando uma assembleia ou uma câmara de vereadores está ali brecando os projetos de interesse. A senhora citou vários projetos aí que precisariam passar pela assembleia legislativa. Então a senhora, surpreendendo, conseguindo aí ir para o segundo turno, vencer as eleições. Mas, a princípio, a senhora não vai ter essa maioria. Como driblar, como negociar com eles de uma maneira republicana para conseguir governar junto com o legislativo? Ari, e isso é o meu diferencial, é eu não ter apoio de nenhum grupo político, é de não pertencer a nenhum grupo político tradicional. Então eu vou chegar no governo do estado sem dever favor a nenhum político, porque eu não tenho apoio nem de vereador, mas eu tenho o apoio do piauiense. Então, chegando no governo do estado do piauí, o meu compromisso, o meu débito, a minha dívida é com o povo piauiense. E eu entendo que se um deputado e uma deputada se colocam à disposição para receber o voto da população, acredito eu que tenham esse propósito, esse propósito de trabalhar pelas pessoas, de mudar a realidade do piauiense, de realmente promover uma qualidade de vida para o estado. E assim, chegando na... Nós estamos no momento de eleição. Eleição é uma coisa. Aqui eu estou na posição de candidata, sentando na cadeira de governadora do estado do piauí e vou estar numa posição de gestora. Então, ali, a partir daquele momento, zera a eleição. Eu não quero saber de que grupo político A, grupo político B. A única coisa que eu quero saber é é pelo bem do povo do piauí, é para transformar a vida do povo, é para melhorar, é para colocar comida na mesa do piauiense, é para promover oportunidades de trabalho, é para melhorar a saúde. Eu vou estar à disposição de todos e quero trabalhar em parceria com todos os deputados e deputadas, com os prefeitos de todos os municípios. Não quero saber se apoio lado A, lado B, zera tudo, a GES vai trabalhar para todos. Candidata, há uma série de regras fiscais que um governador deve cumprir ao tomar conta da administração pública, como, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, com os gastos, com o pessoal que tem um teto ali máximo estabelecido pela lei. Eu queria saber como a senhora vê a questão fiscal do Estado e como pensa na máquina pública, se reduziria, se diminuiria o número de secretarias, como a senhora pensa uma gestão fiscal para o governo do Piauí? Eu quero otimizar a gestão pública, eu quero que o governo do Estado do Piauí seja otimizado, eu quero utilizar a tecnologia a nosso favor. Uma governadora, ela não trabalha só, ela vai ter um corpo de secretários que serão escolhidos em critérios técnicos e também capacidade de gestão, porque só ter um diploma não é o suficiente para te credenciar a ser um gestor, a ser uma gestora. E essa é a minha visão. Você pode ser um técnico, mas precisa ter a habilidade de lidar com pessoas, de resolver problemas, de executar projetos, de trabalhar em equipe. Então, todos esses profissionais, esses secretários, nós estaremos unidos num só propósito, enxugar a máquina pública, fazer o controle de gastos e otimizar não só a gestão, mas otimizar os nossos recursos. Como assim otimizar? Utilizar da melhor maneira possível a quantidade de recursos, até porque nós vamos pegar um governo do Estado arrasado de dívidas, hoje já foi aprovado 18 milhões de dólares, onde a próxima gestora, a próxima governadora do Estado do Piauí vai ter que fazer um jogo de cintura, vai ter que negociar, vai ter que trabalhar bastante para organizar as contas públicas do Estado do Piauí, mas eu estou compromissada em cada um desses desafios que eu vou encontrar e resolver todos em tempo hábil para que o Piauí isso possa, de fato, ser alcançado e ter a vida transformada. Quando a senhora foi candidata à prefeita de Terezinha e agora novamente, a senhora tem batido bastante na tecla de combate à corrupção, de estancar e sangria de desvio de recursos públicos. A máquina pública estadual é bastante ampla, muitos órgãos, muitas secretarias, então você tem uma estrutura imensa, a senhora vai precisar de uma grande equipe. A senhora asseguraria aqui na Banca de Zapateiro que no governo de Jéssica Jéssica, haverá corrupção? Zero? Ari, eu posso responder primeiramente por mim, eu tenho esse compromisso de combate à corrupção. Jéssica, eu entrei na gestão pública, fiquei um ano e três meses à frente da Secretaria Municipal de Economia Solidária, entrei de mãos limpas, saí de mãos limpas, entreguei um trabalho para a Prefeitura de Terezinha e à frente do governo do Estado não vai ser diferente, porque esse é o meu perfil, esse caráter que eu tenho, eu já trago ele da minha vida pessoal, da minha vida na iniciativa privada, como empresária. Então, todos os secretários, nós vamos fazer uma força-tarefa para fazer uma auditoria em todos os órgãos do governo do Estado do Piauí, como você falou, estancar, estancar esse dinheiro que está saindo, que não está chegando comida na mesa do Piauí, esse que não está chegando médico, que não está chegando remédio nos hospitais públicos, que não está chegando mais policiais para fazer a segurança do Estado do Piauí. Então, esse é o meu compromisso. Nós temos agora dois minutos e quarenta e cinco segundos, eu gostaria que a senhora aproveitasse esse tempo para pedir voto, para falar com os nossos ouvintes e telespectadores, mandando a sua mensagem. agradecer mais uma vez ao espaço, ao carinho, que é muito importante para que você, eleitor piauiense, conheça um pouco mais de mim, da Gécia, dos meus projetos, das minhas propostas, e te fazer um apelo. Nós estamos em um momento decisivo para o Estado do Piauí, não é só uma eleição, não é só o próximo gestor ou gestora que vai sentar na cadeira de governadora do Estado do Piauí, é quem vai decidir o teu futuro, é quem vai decidir se quando você for a um hospital vai ter médico, vai ter remédio, é quem vai decidir se quando você sai na rua você vai ter liberdade para andar, é quem vai decidir se o teu filho, a tua filha vai ter vaga na escola pública, é quem vai decidir se você vai ter oportunidade de trabalho a partir de 2023. Então, escolha com cuidado, escolha com atenção, escolha com racionalidade, quem vai te representar não só a próxima governadora do Estado do Piauí, mas também os deputados estaduais, os deputados federais, senadores, candidato, candidata que compra o teu voto não tem compromisso com você depois da eleição. E eu quero também te convidar para vir comigo nessa missão de transformar o Estado do Piauí. Eu não vou conseguir andar nos 224 municípios porque, como já foi falado aqui, todos os meus recursos foram travados, mas eu conto com você para levar essa mensagem de esperança e de transformação para o Estado do Piauí. Piauiense, tenha coragem de desejar um Piauí melhor. O Piauí tem esperança e eu, Jessi, sou a sua via para a esperança, a única via capaz de levar o Piauí para o próximo nível. E, mais uma vez, muito obrigada. Quero agradecer a candidata Jessi Lima, candidata a governadora do Piauí, pelo PSC. Muito obrigado, boa sorte, candidata. Amém, obrigada, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.